Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, na Quaresma, nós estamos vivendo um itinerário de fé para conformar a nossa vida à vida de Cristo. É o caminho da imitação de Cristo, a imitatio Christi e é um pouco aquilo que esse Evangelho quer provocar em nós. Veja, Jesus está reclamando daqueles seus ouvintes que parecem que não estão entendendo quem Ele é, eles pedem sinais, eles querem provas, eles querem mais sinais e cada vez mais sinais e, no entanto, o que Jesus pede é uma atitude de fé em que nós de alguma forma vivamos a Sua vida, sigamos o Seu caminho, sim, porque trata-se de nós renunciarmos a nós mesmos para segui-Lo. Aqui Ele coloca dois exemplos do Antigo Testamento, dois exemplos que são exemplos de mudança de vida, a Rainha do Sul ouviu falar de Salomão e ela, humildemente, vem para aprender com a sabedoria de Salomão. Veja, é uma pessoa que tinha poder, é uma pessoa que poderia dizer, mas o que é que eu vou ali mendigar para um outro rei, o que é que eu vou me rebaixar e, no entanto, ela enxerga a verdade, se submete a verdade, a sabedoria de Salomão, ela estrangeira, ela pagã, não pertencente ao povo de Israel consegue enxergar a verdade em Salomão e nós cristãos sabemos, a verdade onde quer que ela se encontre a verdade do Cristo, veja, é a mudança de quem enxerga, aí nós temos o exemplo contrário, veja, a Rainha do Sul é o quê? Uma pagã que vê a verdade no povo de Deus, mas o exemplo contrário é o de Jonas, Deus envia Jonas numa missão estranha de ir lá pregar a conversão para o povo pagão e Jonas não quer, Jonas não quer essa conversão, não quer essa mudança, quer que os ninivitas sejam castigados porque eles fizeram mal a Israel, eles fizeram mal ao povo de Deus, que eles não se convertam e pereçam, mas exatamente na conversão dos ninivitas, nós temos aí a ocasião de Jonas que é do povo de Deus mudar, mudar o seu coração para entender qual é a vontade de Deus verdadeiramente e a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, seja a Rainha do Sul, seja os ninivitas, Jesus quer a nossa transformação e a nossa conversão, mas somos nós que somos nossos inimigos, somos nós que não queremos a nossa conversão, somos nós que não queremos o nosso bem, encontramos a verdade, a verdade que está aí, a verdade que a Rainha do Sul aceitou tão facilmente, a verdade que os ninivitas aceitaram tão facilmente, nós não aceitamos, nós queremos mais provas, nós queremos mais sinais, sabe por quê? Porque não são suficientes, sem vergonha esse nossa, é porque nós sabemos que vai doer, porque se eu disser que isto aí é verdade, que este Jesus é Deus verdadeiro, eu vou ter que mudar de vida e vou ter que ser igual a Ele e como Ele é? Ele é Deus de amor, Ele é Deus que morre, Ele é Deus que se oferece em sacrifício para me amar e eu vou precisar corresponder a esse amor e me oferecer em sacrifício para amá-Lo, eu vou precisar imitar o Cristo, a verdade está aí e eu quero mais provas, mas não porque eu necessito de provas, porque eu sei que se eu aceitar a verdade eu vou precisar mudar e conformar o meu coração ao Coração do Cristo, amar de volta Aquele que nos amou, mas se ao contrário eu for virtuoso e aceitar a verdade de Cristo como os Ninivitas aceitaram a verdade pregada por Jonas e a Rainha do Sul aceitou a sabedoria de Salomão, se eu aceitar a palavra da verdade de Cristo, então eu vou ter que dizer como São Paulo, o amor de Cristo Santo nos impele, caritas Christi urget nos, nos impele a amar de volta Aquele que se entregou e morreu por mim. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.